Galera, nada, nada desse vídeo vocês podem fazer em casa, ok? Não façam isso em casa, de forma alguma. É muito perigoso, muito perigoso mesmo, beleza? Isso aqui é feito por retardados profissionais, tá bom? Fala, moleque, moleques, beleza? Rezinha que eu vim aqui trazer pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez, se eu tá assistindo pro canal, vai ser um... Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser aquilo lá que vocês gostam pra caramba, maçarico e faca versus alguma coisa. Essa alguma coisa de hoje é... Kinder Ovo! Sim, galera, eu tive que vender alguns órgãos meus pra comprar esses três Kinder Ovos, tá? Mas deu tudo certo, agora a gente vai queimar eles, tá bom? Meu Deus, que negócio caro, caro, caro pra caramba! Parceria aí, Kinder Ovos, se vocês quiserem me dar vários Kinder Ovos, eu aceito, tá bom? Mas enfim, galera, vamos lá! Gente, antes de começar, eu quero avisar vocês que se você não é inscrito no canal, se inscreva! Estamos chegando muito próximo da marca de 10 milhões, faltam 100 mil inscritos, reta final, reta muito final! Então se inscreve, manda o seu sabedinho pra todo mundo mesmo! E se você gosta desses vídeos, deixe muitos likes, beleza? Muitos likes nesse vídeo aqui, ok? E hoje nós tivemos mais dois vídeos. Ao meio-dia nós tivemos Pokémon vs Minecraft, que é bem legal, vamos lá, assiste lá! E as duas horas nós tivemos Minecraft Vida, que é uma série que vocês gostam pra caramba! Então, vamos lá, vamos começar a aquecer a faca pra depois a gente passar aqui de novo! Beleza, galera? Já tá ficando vermelhaça a faca, o negócio aqui é doido! Vamos lá, olha essa faca vermelha, mano! Olha pra isso, véi! Meu Deus do céu! Tá, acho que ela já tá quente o suficiente, eu acho, né? Eu acho! Tudo bem, vamos só aquecer mais a ponta aqui, ok? Aí mais aqui no meio, e agora vamos lá, vou passar na lembrancito, velho! Vamos com tudo, vamos lá! Agora, 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 agora! Meu Deus! Caraca, velho! Não entra! Três, dois, um e... Ok? Ah, moleque! Vai, 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 vai! Caraca, mano! Como pôde! Como pôde! Aqui, ó! No! Calma! Meu Deus! Gente, é muito forte esse negócio! O que que tem aqui? Vamos virar do outro lado aqui, ó! Vou colocar aqui, ó! Aqui, ó! Ok! Bom, vamos aquecer de novo a faca, tá? Pra gente colocar aqui em meio de novo! Vamos lá, galera! Em três, dois, um e... Agora vai, agora vai, agora vai! Nossa! Nossa Senhora! Caraca, não passa, não passa em algum lugar aqui, Que eu acho que é na lembrancinha, velho! Essa lembrancinha que vem dentro do Kinderão de Aço, parece! Ó, 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 ó! Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo! Ah, moleque! Conseguimos aqui! Olha! Caraca! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu! Vou cortar esse negócio aqui, ó! Ô, louco, velho! Sério! Galera, essa... Esse... Nossa! Esse brinquedinho aqui é novo, hein? Jesus amado! Olha isso! Não vai nunca! Enfim, olha como ficou o nosso Kinder Ovo depois da nossa facada quente, velho! Sério! Olha como o brinquedinho ficou! Olha aqui, ó! Essa é a parte que envolve o brinquedo! Muito doido, mano! Muito doido! Gente, agora eu vou fazer o seguinte, o segundo Kinder Ovo eu vou deixar separado. Eu abri a embalagem e coloquei aqui, ó, o Kinder Ovo sem o brinquedinho, ok? E aí a gente vai ver sem essa embalagemzinha aqui o que acontece quando a gente coloca a faca quente, beleza? E aí depois eu vou passar direto a faca quente aqui no brinquedinho, ok? Então vamos lá, vamos mais uma vez aquecer a nossa faca. Vamos lá, galera! Vamos lá! 3, 2, 1, e... Ok, vira aqui um pouquinho e... Vamos lá! No! Caraca, que doido! Meu Deus do céu! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Ó, olha o que a gente faz! Caraca, mano! Meu Deus, fica muito, muito, muito fácil cortar! Ó! Caramba, derrete completamente o chocolate! Completamente! Vamos ver... Aqui, ó! Não! 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 Galera! Galera, 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 galera! Tá cortando quase tudo, 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 tudo! Meu Deus! Faltou muito pouco! Não! Tá entendo! Caraca! Que doideira, velho! Sério! Olha pra isso! Faltou muito pouco! Sério! Isso foi massa Isso foi realmente muito massa Foi muito massa isso Caraca, velho Olha isso, olha pra isso Virou só uma meleca aqui dentro Que doido, velho Bom, galera, então é isso aí Vocês viram o que acontece quando a gente Coloca uma faca quente Em contato com o Kinder Ovo Cara, isso é muito legal A gente também fez o teste com a lembrancinha E basicamente é isso O terceiro Kinder Ovo eu não vou queimar porque Uma fome do caramba Não sei onde, galera Então como é que o Kinder Ovo Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o like O like é ultra mega importante Ultra mega importante Já deixou o like? Já? Já? Tá, e agora? Beleza, então, maravilha Se inscreve no canal também se você não for inscrito E é nóis Um abração pra todo mundo, valeu, falou aí Tchau 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 Tchau